A primavera está chegando e é hora da gente abusar das cores e das estampas e trazer toda a alegria dessa estação para os nossos pés. Por isso no Vem que Tem de hoje a gente vai contar quais são as estampas que prometem bombar nessa próxima estação. A coleção primavera-verão da Boteiro reuniu nas sapatilhas as estampas que são a promessa da próxima estação. E para começar a primavera, não poderia faltar ela, a estampa floral. Elas dão um toque de feminilidade e delicadeza em qualquer visual, no maior estilo ladylike. O Animal Print se renova a cada estação e vai continuar agora no verão de 2014. Podem ficar tranquilas, meninas. Bom para a gente que ama essa estampa usada, né? Elas estão nos principais desfiles e coleções do mundo inteiro e com a Boteiro não poderia ser diferente. Inspiradas na cultura indígena e um verdadeiro sucesso na década de 70, as estampas étnicas estão com tudo. É uma explosão de cores e formas que dão up em qualquer visual. E aí, curtiram as estampas das sapatilhas? Se vocês curtiram, então corram lá na Exposente que vocês vão encontrar esses e muitos outros modelos. Semana que vem o Vem Que Tem Volta com mais dicas. Até lá!